Então se ele acha que eu tenho medo dele, se o presidente acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Eu vou ficar aqui, vou encarar a situação de frente, eu sou tão ou mais homem do que ele, não é porque ele é presidente da república que ele pode fazer o que ele quer, não. Mas o senhor chegou a tomar alguma medida concreta? Eu ouvi dizer que o senhor tinha distribuído quatro fitas para quatro pessoas, revelando coisas importantes. Eu tenho material sim, inclusive fora do Brasil, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível, que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e contanto inibir a divulgação de algum material, eu tenho muita coisa sim, inclusive fora do Brasil. Então eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então morrer para mim faz parte da vida, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado.